O advogado Marcelo Augusto Lima de Oliveira, presidente da Comissão de Defesa das Prerrogativas da Advocacia da OAB do Rio de Janeiro, recebeu nesta quinta a medalha Tiradentes, maior honraria da LERJ. A proposta foi do deputado Carlos Mink. Nós temos uma relação de gratidão com a OAB. Desde o tempo da ditadura, a OAB é uma das grandes guardiãs da democracia. Mesmo agora, nos tempos do Bolsonaro, o meio ambiente foi ameaçado, as universidades, o golpismo, a OAB estava lá resistindo. Eu queria prestar uma homenagem à OAB e aos direitos e ao papel que eles desempenharam. Tanto na resistência democrática, bem sei disso porque eu fui preso político, torturado nesse tempo, quanto agora, nesses quatro anos que as instituições ficaram ameaçadas. Então é sempre bom homenagear a OAB e homenagear um diretor que tem um papel tão relevante. Eu fico muito feliz de estar sendo agraciado pelo deputado Carlos Mink com essa medalha, de estar aqui nesse plenário histórico, nesse lugar belíssimo, lindíssimo. E receber a medalha, claro que é, sem dúvida nenhuma, uma retribuição não à minha pessoa, mas talvez às funções que eu tenha exercido, ao papel que eu desempenhei na ordem dos advogados, principalmente ao longo desses últimos anos, também na minha vida acadêmica. Mas eu acho que grande parte da contribuição que eu dei à advocacia, ao Estado do Rio de Janeiro, a construção da justiça foi, sem dúvida nenhuma, através dos papéis que eu desenvolvi na ordem. Eu acho que esse trabalho de facilitação, de fiscalização, é o que eu posso dar de melhor contribuição para a sociedade. Marcelo Oliveira é formado em Direito pela PUC-Rio e atuou pelos últimos 25 anos em casos na área civil e empresarial. É sócio do Cândido de Oliveira Advogados, escritório fundado em 1891. Foi professor da graduação e da pós-graduação da PUC-Rio, em processo civil e direito empresarial. E hoje é um dos profissionais orientadores do Grupo Acadêmico de Mediação de Conflitos Empresariais da PUC-Rio. Implementou vários projetos na OAB-Rio, dentre eles, a redução drástica da dívida fiscal da CAARG, Caixa de Assistência da Advocacia do Rio de Janeiro, programas de saúde itinerante que incluíram a vacinação contra a gripe H1N1, a prática de atividades de bem-estar e cultura e convênios, com as secretarias de Estado de Administração Penitenciária e de Polícia, para integração e instalação de pontos de apoio em todo o Estado. O advogado falou sobre o sentimento em ser homenageado na Assembleia Legislativa. No Estado do Rio de Janeiro, nós somos mais de 700 delegados de prerrogativas, compõem um todo, um corpo muito potente, que dá, eu entendo, respostas muito efetivas, diárias. Temos uma procuradoria que trabalha incansavelmente também, diariamente, dedicada ao tema de prerrogativas, que assiste o advogado nos processos, que entra com a Mico Escura, que entra com a Ação Civil Pública, que vai ao CNJ quando necessário. Então, isso é um conjunto de ações que a gente diariamente desempenha para que a gente possa ter um ambiente mais equilibrado, como eu disse, de justiça, para que todos tenham o seu papel respeitado e que o sistema funcione melhor, de uma forma mais orgânica em todo o Estado. Equipe. Então, ele é uma pessoa que trabalha com equipe. Por isso ele faz um trabalho tão relevante. Ninguém é feliz sozinho. Eu mesmo sou um deputado com mais leis aprovadas, tem uma equipe muito boa, gente que sabe tudo de combate ao racismo, outros do meio ambiente, outros da questão da cannabis medicinal, lei mais recente que a gente conseguiu sancionar. Então, eu valorizo a equipe, ele valoriza a equipe e isso nos identifica. Também na sessão foram entregues moções de aplausos e congratulações. Legenda Adriana Zanotto